Estou ansiosa, contando os dias já. Nossa, eu acho que não dá nem para descrever a emoção e a felicidade, assim, o coração acelerado. Já me vejo aqui, antes mesmo de começar a construção. E a Canopus me surpreendeu. Ele está pronto para morar, né? A Canopus, ela passa uma tranquilidade, uma segurança de que vai dar tudo certo, que a gente está fazendo um negócio realmente bom. E ver que realmente se concretizou é muito gostoso. Eu vou chorar, eu acho. E eu fiquei, assim, fascinada pela qualidade dessas áreas comuns. É como se fosse um hotel cinco estrelas. Existe um capricho muito grande em todas as áreas, que convida a gente a estar aqui, né? E é uma surpresa agradável, né? Parabéns, meu filho, pelo investimento, né? Deu para entender muito bem o padrão da Canopus, né? É um padrão construtivo muito bom, que você não vê nem em projetos maiores, né? Foi uma experiência muito bacana, muito bem atendida. E é uma experiência muito boa. O pessoal é bem atencioso nas questões das informações, principalmente parte financeira. Então a experiência com a canal está sendo bem bacana.